Oi, pessoal! Você já viveu uma dor emocional? Eu tenho certeza que sim. Porque todas as dores, seja em qualquer nível, no nível físico, no nível emocional, no nível de situações da vida, têm um propósito. Esse propósito é a expansão da consciência, sempre. A dor é um caminho para a gente adquirir mais consciência. E eu vivi o que eu considero a maior dor emocional na minha vida há pouco tempo atrás, 2017, finalzinho de março, começo de abril, e descrevo para vocês essa situação que eu vivi em outros vídeos. A dor emocional para mim foi que eu precisava muito do apoio de uma pessoa que eu tinha certeza que era a pessoa que ia me apoiar naquele momento de dificuldade, porque na situação era o meu companheiro, o meu namorado. a pessoa que eu acreditava que era quem mais me conhecia e quem mais me apoiaria. E naquele momento, a pessoa não me apoiou e completamente fechou a porta para mim e me abandonou. Olha só que interessante! E logo depois que isso aconteceu, eu saí numa viagem. E foi uma viagem incrível, de quase dois meses, onde eu fui encontrando diversas pessoas que foram muito importantes no meu processo de despertar e expansão da consciência. Uma das primeiras pessoas que eu encontrei na Espanha foi uma pessoa muito querida. O nome dele é Miguel Rebaça. E já vou apresentar vocês para ele. E ele me disse coisas muito interessantes. Então, quando cheguei ao encontro dele, eu contei para ele, com uma história muito detalhada e grande, isso que acabei de contar para você. Que tinha o meu companheiro, o meu namorado, com quem eu contava e que precisava que me desse o apoio que estivesse comigo e ele me abandonou. E eu contei para o Miguel uma história bem grande sobre tudo isso. Miguel olhou para mim com paz, com calma, com presença, com silêncio e ouviu a minha história. E me respondeu, Não existe a palavra meu. Isso é uma ilusão. É importante meditar e encontrar o silêncio. E por que ele tinha estado tão presente comigo, com toda a sua atenção, ouvindo minha história, e me disse no final estas palavras, Essas palavras soaram como absoluta verdade e era um conhecimento que eu tinha intelectual por muitos anos de meditação e prática espiritual. Mas naquele momento, elas calaram no meu coração e se tornaram verdadeiras num outro nível. Eu estou aqui com o Miguel e gostaria de apresentá-lo aos assinantes do canal e quem está me assistindo. Miguel, é um prazer ter você no canal Spirit Coaching. Encantado. Gente, este é o Miguel. O Miguel é um curador. Ele é uma pessoa que viveu o seu processo de despertar. Conheço a história dele. Também foi através do sofrimento. Em situação de quase morte e renascimento para uma nova vida. E o Miguel encontrou no silêncio, na meditação e na paz interior um caminho para a cura em muitos níveis. Eu vivi uma experiência maravilhosa com o Miguel de silêncio, de meditação, de paz e trouxe ele aqui hoje com a gente para ele falar um pouquinho da experiência dele a respeito deste silêncio interior. Muito bem. Muito obrigada. Encantado de estar aqui e profundamente agradecido sempre a você e a todas as pessoas que nos acompanham que nos acompanham neste momento. Sim, tive um processo de morte, digamos, e de renascimento a través de um trauma na vida. Então, a través de esse momento me invadiu um profundo silêncio e uma profunda paz interior que desde então me acompanham e procuro permanecer em eles o máximo de tempo possível. Então, posso falar desde o silêncio interior para iniciar uma nova vida, desde uma paz interior para iniciar um novo mundo, porque se transformamos o nosso mundo interior e crescemos desde essa paz interior, obviamente, o mundo exterior cambia. Então, é muito importante permanecer em estados de paz para transformar nós e, obviamente, transformar o mundo exterior. miguel, eu percebo pelas pessoas que eu encontro e por mim mesma mais no passado do que no momento presente de que não é fácil encontrar este silêncio interno para uma pessoa que está hoje no mundo, na vida, que está com todos aqui, que tem um trabalho, que tem sua família, que tem afazeres, que vive na cidade, como essa pessoa pode encontrar esse silêncio interno? Muito bem. Atualmente, vivemos em um mundo onde temos muitas coisas que fazer, obviamente. Pude falar por meu processo que tive um processo de um pouco alejar-me e deixar coisas que, em este mundo, em meu particular, não me producíam nenhum bem-estar. Então, tive que renunciar a muitas coisas. Então, entrei em um processo de renúncia e em um processo também de desaprendizagem. Então, através desse processo de desaprendizagem, comecei a viajar por o mundo e a desaprender , não? Todas essas projeções projeções e intenções da vida que os demais projetam em cima de um. E, através desse processo, pude entrar ainda mais em um processo de paz interior. Então, para isso, iniciei um processo de renúncia personal, que, obviamente, hoje em dia, é difícil de levar a cabo. Tem que actuar, tem que fazer muitas coisas na vida. Por isso, a importância da meditação no dia a dia. Você também pode entrar em um processo de desaprendizagem e de paz e de silêncio interior através de dedicar-se o tempo a você mesmo. A você mesmo, obviamente. Miguel, você poderia falar um pouquinho para nós, para quem está nos ouvindo agora. Como que a pessoa pode encontrar esse silêncio que você encontrou e que, quando a gente se encontrou lá em Mallorca, foi tão importante para mim, porque esse silêncio de em você me atingiu e o que você falou entrou em mim, em meu coração. Como alguém pode ter essa experiência de silêncio? A verdade é que essa experiência vem através, também, como eu falava antes, de um processo personal. Então, cada um, em seu caminho, encontrará essa experiência por ele mesmo. Há uma coisa que é muito importante e é que, quando você inicia um processo de transformação, o importante é mudar completamente o que está fazendo. Nossa! Então, se você está levantando às 8h da manhã, deixe de levantar-se uns quantos dias e aí você já transforma. Por exemplo, se você vai ao trabalho, então, deixe de ir uns quantos dias, cambie, mude por completo. assim como estou indo para um lugar e vou para outro. Exatamente. Eu escovo os dentes com a mão direita, então, eu troco e escovo com a mão esquerda. Exatamente. E o que acontece? Aí você já cambia, já cambia a maneira de atuar de sua mente em seu dia a dia. Então, aí, já produce um pequeno cambio. Aqui. Obviamente. Então, você pode dizer para a gente alguns exemplos de o que a pessoa pode fazer para mudar? Obviamente, meditar dentro do dia a dia. E um pode começar a meditar fazendo suas labores diárias, prestando atenção a o que está fazendo, obviamente, prestando mais atenção a sua respiração, obviamente, e ter tempo para estar consigo mesmo. É fundamental para poder estar conectado com o ser. Dentro deste mundo de 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 tener que fazer de muitas coisas. Então, parar. Se você quer mudar, pare. aunque seja o momento. Pero pare. Então, como você disse, se eu vou ao trabalho todos os dias, deixo um dia de ir ao trabalho e paro. E se eu todos os dias acordo às oito da manhã, deixo uns dias de fazer isso, paro. E nesta parada, o que eu encontro? Aí encontra um espaço onde sua mente se sente completamente confusa. E nesse estado de confusão, você começa a transformar na confusão. É importante. Então, se você come carne, deixe de comer carne. Se você muda completamente seus hábitos de um dia para o outro. É uma maneira de começar um processo de transformação dentro de um mundo de ter que fazer. E onde entra o silêncio? O silêncio, obviamente, entra através da meditação. Quando você começa a escutar, a escutar-se, quando você começa a observar-se desde um espaço de meditação, aunque seja muito pouco, nesse espaço em que a mente está escutando o sonido dos passadinhos. Então, você já presta atenção. Nesse espaço de atenção há um silêncio. Então, quanto mais você preste atenção a la escuta, nesse espaço de atenção, se abre mais um espaço de silêncio interior. Muito bem. Muito obrigada, Miguel, por suas palavras. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho o Miguel. Ali estão as pessoas. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho o Miguel e eu procurarei trazer outras pessoas aqui para o nosso canal para vocês conhecerem pessoas que entraram num outro estado de consciência que é o nosso objetivo. A expansão da consciência para viver uma vida melhor, mais feliz, mais tranquila, livre das atribulações do dia a dia, do estresse, com um objetivo que é ser mais feliz, mais pleno e presente. Se você está curtindo o nosso canal, não esqueça de conhecer também o nosso site spiritcoaching.com.br Deixe aqui seu comentário e assine nosso canal acionando o sininho de notificação. Até semana que vem. Muito obrigada, Miguel. Obrigada.